É, meu irmãozinho. Agora você vai sentir o som que tira o sossego da concorrência. Siena, treme, treme, treme. Vejeimando minha tela. Som de qualidade, o melhor estilo. Ponta Grossa, Ponta Grossa, Paraná. Música Escola de Graves Brasil, Brasil é nóis. Da Kid Fraser, na Humildade Net. Tio. Qual sou provoca reações na natureza? Que faz a rapa pira e com que a terra trema. Qual sou que bate com a lei? Não tem problema. É o rap de Brasil e a minha paixão, meu orgulho e meu lema. Qual sou provoca reações na natureza? Que faz a rapa pira e com que a terra trema. Qual sou que bate com a lei? Não tem problema. É o rap de Brasil e a minha paixão, meu orgulho e 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 meu orgulho. DJ Mundo, Biatelo DJ Mundo, Biatelo Temos base, letra, originalidade, estilo Vai lá, critica, mete o pai, não para de ouvir Quer saber meu nome pra falar mal, tampa é bem Ter vergonha do nosso estilo? Eu não Porque o que diferencia os rap daqui precisa ainda dizer Precisa pra quê? Pra isso existe caixa preta Se o rap daqui é roupa grave, etiqueta Qual sou que provoca reações na natureza? Que faz a rapa pira e com que a terra trema Qual sou que bate com a lei? Não tem problema Eu rap de Brasília, minha paixão, meu orgulho e o lema Qual sou que provoca reações na natureza? Que faz a rapa pira e com que a terra trema Qual sou que bate com a lei? Não tem problema Eu rap de Brasília, minha paixão, meu orgulho e o lema O BPM arrasta, a picadilha é lenta O grave sempre é solução Nunca problema, o BPM arrasta A picadilha é lenta O grave sempre é solução Eu ainda piro quando o lançamento sai Piro mais ainda quando o grave sobressai Invade sua casa, sem licença pra entrar O som que entra na sua cabeça e nela vai ficar Quando o Papa morre no Vaticano é feito com clave Em Brasília os mano morre pira É quando toca os graves Grave, 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 grave Que te provoca, as caixas fazem o ar espalhar E algo te toca, quero te arrepiar Igual me arrepiei Tipo quando ouvi o rap pela primeira vez A batida era pesada e vigorosa Até um sinto cede dança como resposta As pancadas hipnotizam, não tem como parar O grave bate no som e faz o chão balançar Padrão de qualidade, riso, ainda é pouco Quero que sonhe a voz de Fraser Te deixe ainda mais louco Qual o som provoca reações na natureza Que faz a rapa pira e com que a terra trema Qual o som que bate com a lei, não tem problema É o rap de Brasília, minha paixão, meu orgulho, meu lema Qual o som provoca reações na natureza Que faz a rapa pira e com que a terra trema Qual o som que bate com a lei, não tem problema É o rap de Brasília, minha paixão, meu orgulho, meu lema DJnandomiapelo.com.br Siena treme, treme Som de qualidade No melhor estilo DJnandomiapelo.com.br DJnandomiapelo.com.br BASIC 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 Fim Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nos neguei, que quer atrasar os lados, mas não, é mal pra mim Que um beijo, aquele cabuloso que faz tremer vocês E avisa aquela mina que eu sou a bola da vez DJ Mendo Mia Velo, conquistando o Brasil Lá vem os homens Não dá nada não, não tem flagrante É só um Opala 69 e um preto no volante Pancada na lá A noite é pra Mas se os camber não embar Eu vou atras da vaca Pancada na lá A noite é pra Mas se os camber não embar Eu vou atras da vaca Pancada na lá Você me ligou, né? Eu vi, tô no postinho do bombeiro Hoje tá foda, pivete, eu tô pra tocar o puteiro Pra cima e pra baixo A pala corta o vento Luz e sirene, se for os gambé não aguento Malocos flagrante que hoje não quero problema Tá tudo armado e as mina tão no esquema Colou na fila outro dia Colou na fila outro dia e vou no celular Marca aí rapidinho, neguinho, que eu vou buscar Pancada na lá Pancada na lá A noite é pra Mas se os camber não embar Eu vou atras da vaca Pancada na lá A noite é pra Mas se os camber não embar Eu vou atras da vaca Viajei Na conversa dos malandros É só mais um no carro, tá falando Vai vendo neguinho, o nego aqui tem malícia Miliano de favela, miliano na pista Tem uns que se quinta quando tão com os revólver Desse tipo nem cola, no bolinho não se envolve O grave bate e a lombra sobe Quem tá desanimado, rapidinho se resolve A noite se mostra generosa demais Pra quem quer sair, dormir jamais Só pancada na lá A noite é pra Pancada na lá A noite é pra Mas se os camber não embar Eu vou atras da vaca Pancada na lá Pancada na lá A noite é pra Pancada na lá Pancada na lá Mas se os camber não embar Pancada na lá Eu vou atras da vaca Pancada na lá Pancada na lá Pancada na lá DJnandoMiaPelo.com.br Batidão pesado, é só os pancadão As mina tudo fica louca, vai descendo até o chão Batidão pesado, tocando no meu som As novinhas se apaixonam e dizem que é muito bom Assaltos graves muito loucos, só os batidão pesado Siena treme, treme A concorrência vai passar mal Elas vem, paga pau Meu som é muito potente, faz você delirar Ele bate tão pesado, faz as vidras, é só trincar Por onde eu passo, chamo atenção Só as boca de doze, soltando os gravão Hip hop, rap, eu gosto É de bass, eletrônica, forró Isso aqui não tem vez Meu som é coisa fina, é o meu tesouro Se for pra falar mal, tira logo o olho gordo Aqui não é pra quem quer, cê tem que ter um qualquer Mulé e dinheiro, cê vai ganhar no migué É só cê malandro, apostando pesado DJ Nando Miatello, conquistando o Brasil Batidão pesado, é só os pancadão As mina tudo fica louca, vai descendo até o chão Batidão pesado, tocando no meu som As novinhas se apaixonam e dizem que é muito bom De rolê na cidade, aumenta o som pra destacar Só vejo de longe os alarmes disparar Meu som ligado é o terror dos gambé Levantando poeira pra ver qual que é Quer ver estarração, só que esse carro no chão As mina tudo fica olhando, é só tira a ação Hoje meu som é hino, já virou sensação Nos baile é agito, sente só a vibração Os PM tão rondando, eles tão vindo pra cá Já vou fechando porta-mala pra deschavar Porque aqui tá ligado, curtindo na disciplina Meu som ninguém barra, a parada é minha Hoje é sexta-feira, agora vamos curtir Fazendo barulho, vou me divertir Os moleque tá ligado, que no final de semana Tem que pegar essas cocota, leva elas pra cama Batidão pesado, é só os pancadão As mina tudo fica louca, vai descendo até o chão Batidão pesado, tocando no meu som As novinhas se apaixonam e dizem que é muito bom Batidão pesado, é só os pancadão As mina tudo fica louca, vai descendo até o chão Batidão pesado, tocando no meu som As novinhas se apaixonam e dizem que é muito bom DJnandomiapelo.com.br For the radio? We can do this Front Street Bowl 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 Coming up the street, beating up the block Put up at the personal Jump out, poke that eggs down In they rope Siena treme treme Significa poder DJnando miapelo DJnando miapelo A whole case of Dutch Like a DJ A CD And a hundred bucks On a mud change For some good face Get a drink Smoke a blood and tune in the place Hey, 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 hey Front Street Bowl 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 Whoa, whoa, whoa Bounce like this Through the front street Whoa Rock back and forth Like it popped to a hole Some of those don't know How the dance goes Sit back I'ma show you how it unfold We started by my partner Black On X-Stone He was high on the X-Stone Gave him a blood off the trees and blows Came up with a dancing What do you know Another hit That's what I said Quickly I had to call dread Another way to rep bank head Another way to get major bread Like the back end bounce We started it Who's the first to represent it Who's the first to really spit it All over the world They try to steal it But not this hill We gon' jump off every hill Make these summers Disappear But I'm frustrated Like this hill Like this hill Frost Street Bowl 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 Whoa, whoa, whoa East side West side South side Now side Frost Street Bowl DJ Nando Miapelo Miapelo Ponto com Ponto BR Just gonna stand there Watch me burn Well, that's all right Because I like the way it hurts Just gonna stand there And hear me cry Well, that's all right Because I love the way you like I love the way you like A Sienna Tremi Tremi Significa Poder DJ Nando, me apelo DJ Nando, me apelo DJ Nando, me apelo DJ Nando, me apelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Siena treme, treme 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 Siena 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 treme, treme, treme Siena treme Siena treme Siena treme Siena treme Siena treme, treme Siena 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 treme, treme, treme Siena treme Siena treme Siena treme Siena tremei, treme Desliga seu sonzinho de merda E vaza, e vaza Vaza Toma Toma Vaza Toma DJnandomiapelo.com.br Toma 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 Toma